O canal AF Vídeos BR hoje está com o lançamento da Samsung que é o Galaxy M62 Vamos abrir aqui a caixa e ver esta super novidade que a Samsung está trazendo para vocês Abrindo aqui a caixa Temos aqui na parte de cima uma caixinha que vem com aquele acessório para remover a bandeja do chip do cartão de memória Será que esse vem com capinha? Vamos ver Vamos abrir aqui esta caixinha e vamos ver se vem alguma capinha para o M62 O mais novo lançamento da Samsung no Brasil E infelizmente não, não vem capinha Como sempre só manuais de instrução, algum guia rápido, uma coisa assim Eu não vou nem olhar isso Bom, e aqui está o celular que é o Galaxy M62 Ele é um pouquinho mais pesado, tem pouco mais de 200 gramas Então ele é mais pesado que os outros modelos da linha A O leitura de impressão digital dele fica aqui do lado E ele tem também os botões de aumentar e diminuir o volume deste lado E do lado temos a bandejinha para o cartão de memória e o chip Aqui na parte de baixo temos a entrada para o fone de ouvido que continua no formato P2 Temos a entrada do carregador tipo C e temos um alto-falante Aqui desse lado só temos a mesma bandeja de entrada de chip de cartão de memória e não tem nenhum botão Já aqui na parte de trás eu escolhi ele nessa cor azul Ele é azul em cima e cinza um pouco, cinza na parte de baixo Ele tem quatro câmeras, sendo uma câmera wide, uma ultra-wide, uma macro e uma telephoto Vamos ver aqui o que mais vem na caixa Temos aqui o carregador É um carregador rápido Esse sim é realmente o carregador rápido da Samsung E como o celular possui uma bateria de 7 miliampéres Teria que ser realmente esse carregador Se não ia demorar muito tempo para carregar Ele é um carregador de 25 watts Então ele carrega bem rápido Esse deve demorar em torno de umas duas horas para carregar Como o celular tem 7 mil E ele é tipo C para tipo C Aqui não tem nada e aqui temos o cabo O cabo é tipo C nas duas pontas Tem esse diferencial como a saída do carregador também é tipo C Então os dois lados Ele vai conectar tipo C no carregador e tipo C no celular Tem esse diferencial nesse carregador rápido da Samsung O celular é bem bonito Tem uma câmera na frente Ele é mais azulado na parte de cima E um pouco cinza na parte de baixo É isso que vem na caixa do M62 Se você ficar interessado em comprar este celular Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link Para que você possa adquirir o seu pelo melhor preço Baixe aí aqui na descrição do vídeo E se você gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal E clicar no sininho para receber uma notificação Sempre que um novo vídeo for postado Canal AF Vídeos BR Ah, em breve Outros vídeos deste celular aqui no canal Tchau 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 Tchau